Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, bebê morre afogado em batismo de igreja ortodoxa e gera protesto na Romênia. Um bebê morreu afogado no domingo dia 31 do 1 de 2021 durante uma cerimônia de batismo em uma igreja ortodoxa em Suseva, nordeste da Romênia. Após ser imerso três vezes na água, informou a CNN, gerando protesto no país europeu. O hábito da criança ocorreu por parada cardiorrespiratória. Para médicos tentaram reanimá-lo na igreja e o transportaram para a unidade de terapia intensiva do condado de Suseva, onde a criança morreu depois de algumas horas. A polícia abriu uma investigação de homicídio culposo para entender os detalhes por trás da morte do bebê e determinar os responsáveis pelo incidente. A igreja ortodoxa romena também foi pressionada pela população, que abriu uma petição para mudar o ritual de batismo, somando mais de 59 mil assinaturas. As reivindicações sugerem como alternativa que o ritual seja feito por borrifadas de água, como é feito na igreja católica apostólica romana. O líder da petição, Vladimir Dumitro, contou que a intenção é mudar a prática, às vezes brutal, e acrescentou que a medida não se dirige contra a instituição da igreja ou contra os padres, mas tem a intenção construtiva. Em resposta à morte do bebê, o porta-voz do patriarcado romeno, Vasile Binesco, chamou o caso de trágico e defendeu sua investigação, porém afirmou que não se pode imaginar que uma criança possa ser mergulhada na água sem cobrir o nariz, a boca e as orelhas. Há uma técnica que um padre experiente sempre usa. É assim que o batismo é celebrado, com o maior cuidado. defendeu o porta-voz do patriarcado. Shalom galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe-o em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nessa plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau. Tchau.